Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais um vídeo aqui da nossa Master Liga com o Vasco da Gama. Rapaziada, a gente venceu o último jogo, né? E a gente se tornou campeão, então nesse vídeo aí a gente basicamente vai mudar o time inteiro, tá? A gente vai enfrentar aqui, ó, a gente vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O que eu vou fazer, rapaziada? Vou dar oportunidade para todo mundo que não jogou ainda, tá? Eu vou trocar o time inteiro, beleza? Aí esse vai ser o time aí reserva por enquanto para esses últimos dois jogos da temporada. E é isso aí, vamos lá cumprir tabela contra o Bragantino. O time vai jogar de ressaca, cansado. Uma derrota eminente é bem provável, mas é isso aí. Vambora para cima deles. Vambora, rapaziada, vamos chegando para o jogo. Vamos jogar aqui no Moisés Lucarelli, tá? Por quê? Porque não tem o estádio, né? Nesse pack aí não tem o estádio do Bragantino, tá? Então ele está jogando aí no Moisés Lucarelli, não tem problema nenhum. Faz parte, né? Vambora, rapaziada. Começa o jogo, vambora, tenta testar o que o time reserva. Vamos ver como é que está o time reserva, né? Será que vai ser igual ao titular? Temos o Orelhão e Rossi, né? Pelo menos aí, dois caras que poderiam ser muito bem titulares, né? Uma coisa que eu sinto bastante a diferença, rapaziada, é que esse PES aqui, por mais que ele está rodando a 60 fps, o estilo dele com o PES 2021 é muito diferente, tá? Esse daqui é mais arcade, digamos assim, né? O PES 2021 parece que é mais simulador. Vambora, olha que bolão para o Orelhão. O Orelhão vem chegando, Orelhão vem chegando, vai tentar essa patada, olha só o chute! Inacreditável, mano! Inacreditável! GOOOOOOOL! Orelhão vem chegando, tá? Do Vasco! Na primeira jogada praticamente dele, eu falei, vou bater, vou bater daqui, vou bater daqui, desviou, matou o goleiro do Bragantino, 1x0! Eu falo que esse time tem a sorte de campeão, cara! Como que esse gol saiu, velho? Como que esse gol saiu? Nós estamos jogando na dificuldade de crack, era para a máquina roubar, velho! Olha! Nossa! Nossa! O goleirão ali ficou perdidinho, cara! Perdidinho! Olha só, Carlos Eduardo! Vambora! Tem que dar o bote! Alguém dá o bote, né? Manuel Capasso! Olha o Manuel Capasso aí, né, velho? Infelizmente, Manuel Capasso perdeu para o Robson Bambu, né, velho? O São Bambu joga demais! Olha só, o Ferreira vem chegando, o Ferreira limpou um, limpou dois e é pênalti! Faz a passagem lá, ó! Faz a passagem lá, Rodrigues! Olha o Rodrigues! Olha o Rodrigues! Vamos ver o cruzamento do Rodrigues! É para o Ferreira! A bola sobrou, Ferreira! Pressão do Vasco, hein, amigo? É pressão da Sele Vasco! Calma, 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 calma! Não tem, não tem, não tem! Não tem! Aí tem, aí tem! Aí ferrou! Vai, lascou! Aí, gol! Ai, meu Deus! Gol! O Bragantino! É, rapaziada, eu não entendi o porquê que os meus laterais estavam tão avançados, né, velho? Vocês percebem, né? Tipo, eu sei que eu gosto de um futebol ofensivo, mas olha onde é que estava o meu lateral, velho! Olha, perdi ali a primeira! O Ivan até fez um milagre ali, né, velho? Mas na segunda não tinha como o cara perder, velho! Mas tá bom, mano, tá bom! O jogo aqui não vale nada! É para cumprir tabela, é só para ver, dar uma oportunidade aí para quem não jogou! Porque por mais que a gente foi campeão, é um time, né? Os caras estão no elenco aqui, então eu vou dar oportunidade! Não tem porquê eu desgastar os outros jogadores, correr risco de uma lesão, né? Eu vou correr um risco de uma lesão do Verrete para ele ficar fora durante 4 meses? Igual o Paiê lá, tomou aquele carrinho lá, ficou fora... Ficou fora há quase 2 meses, eu acho! Não, ele ficou fora há 4 meses, né? Ficou fora há 4 meses! Olha só, vem chegando o Bragantino de novo! Não vamos virar Varza não, rapaziada! Não vira Varza não, rapaziada! Pelo amor de Deus, não vamos virar Varza! Não vamos virar Varza também não! Aí não é Varza também não! Olha o Praxedes, mano! O Praxedes tá querendo virar centroavante, mano! Não tá fazendo a função dele, Praxedes! Você tem que fazer a sua função, Praxedes! Se você faz isso aí, você me quebra, velho! E mais uma falha na zaga! Olha praxedes, olha lá! Onde ele tinha que cobrir, olha onde ele tava! Tava lá na frente, filho! Eu quero ofensividade, mas com inteligência, não burrice, velho! Eu não fui campeão assim! Impressionante, velho! Impressionante, velho! É impressionante, cara! Impressionante! Às vezes o jogador, ele quer mostrar serviço, mas é burro, né, velho? Vocês viram o que ele fez, velho? Ele tava lá na frente, velho! Ó! 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 Olha só o contra-ataque! Olha só o contra-ataque rola pro meio! O Ferreira vai tentar o chute! Meu Deus! Tá aí, fim de papo! Perdemos 2x1! Mas não tem problema! Era só pra dar oportunidade pros jogadores mesmo! Fui com um time muito... Muito mais fraco, né? E a estatística, as finais, 40% de pós-de-bola contra 60! 5 chutes contra 5! 5 certos contra 2! O melhor da partida foi o Eduardo Sacha, né? Fez o gol ali da virada, né? Se eu não me engano, ele fez o gol da virada e o outro foi o Carlos Eduardo! Tá aí! O Flamengo aí venceu! Colou na gente, né? Vai parecer que foi um campeonato muito equilibrado! E agora vamos pro último jogo contra o Corinthians! Vambora pra cima do Corinthians! Vai ser o mesmo time, né? Todo mundo aí totalmente descansado! Vamos enfrentar o Corinthians em casa! Ah! É um jogo pra cumprir tabela também! Vocês podem ver que a química é 59, rapaziada! Isso faz total diferença! Total diferença! Mas é isso aí! Vambora! Vambora, rapaziada! Vamos chegando pro jogo! O nosso último jogo! Final da nossa temporada! Vambora, cara! Vamos se divertir! Vamos jogar futebol! Nosso time já é campeão! Não precisamos provar nada pra ninguém! Não preciso colocar os jogadores titulares! Porque aí o time do Corinthians vem dar um carrinho! E acaba com a minha próxima temporada, tá? Então tem que ser inteligente nesse estilo, tá? Não é só querer ganhar tudo a todo custo! Eu não vou colocar aqui o Verrete pra tomar pancada num campeonato que já tá ganho! Já foi ganho, né? Porque igual aconteceu com o Paie, né, velho? Aconteceu com o Paie lá, ele levou uma pancada, não sei, acho que eu cortei do vídeo, sem querer! A parte que o Paie machuca no jogo lá! Ele levou um carrinho feio e não levantou mais não, velho! Vambora, rapaziada! Vambora aí pra cima do Corinthians! Começa o jogo em São Januário! Time reserva! Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né? O time não tem química, né? Isso interfere muito em tudo que eu vou fazer! Ah, doido! Olha o orelhão voltando pra marcar! Marlon Gomes! Vambora, Marlon Gomes! Marlon Gomes manda um chutaço! Cássio! Que defesa espetacular do goleiro do Corinthians! Olha o Marlon Gomes veio trazendo! Olha isso, ó! Mandou um balaço tirando do goleiro, ele pegou com a pontinha dos dedos, velho! Que defesa, velho! Era 1x0 aqui, hein? Sendo bem sincero pra vocês, pra próxima temporada talvez eu vou precisar de alguns reforços, tá? Porque eu quero conquistar a Libertadores, né? Mas é mais difícil que o Brasileirão! Olha só o Adson na bola! Ivan! Olha o Marlon Gomes! Que chutaço! Defendeu o Cássio! Esse Patrick aqui é bom, hein, mano? Um bom volante até! Olha que passe sensacional! Faz o gol! Rossi! Gol! É do Vasco! Rossi! Num passe sensacional! Num passe de cinema de Patrick! Eu tava elogiando o jogador e falei, ele é muito bom! Olha o passe que ele fez no meio da defesa do Corinthians! O Rossi só teve o trabalho de escolher o canto e sem chances pro goleiro Cássio! O Vasco abre o placar em São Januário! Pra cima do Corinthians! Esse jogo aqui já... Já mostrou que se a gente estivesse com o titular aqui, nós tínhamos deitado no Corinthians, né? O time do Corinthians realmente aqui, por mais que eles estejam bem no campeonato, não é um time bom, né, velho? O time tem muitas brechas, né, velho? Olha lá, vem mais! E lá, vem mais! Olha só! O Ferreira vem tentando puxar! O Ferreira vai trombando! Olha os trancos e barranca! Agora vai sobrando! Que sorte que o cara deu aqui agora! Vai acabar o jogo! Fim de papo! Fim de temporada! 1 a 0 o Vasco da Gama aí, pra cima do Corinthians! Excelente resultado, né, rapaziada? Excelente resultado aí pra gente! Terminar a temporada bem, vencendo, ganha moral! A gente é campeão mesmo, tá aí aplaudindo a torcida, a despedida do time na temporada, nem o torcedor vascaíno mais fanático que imaginava que isso ia acontecer! Eu sendo sincero, não imaginei que ia acontecer! Eu fui pegando a manha do jogo, sabe? A gente aumentou a dificuldade, fica mais difícil, a gente não consegue tanta posse de bola, mas assim, a gente conseguiu, velho! Conseguimos aí vencer o campeonato e vencer bem, né, velho! Vencer com rodada de antecedência! E tá aí, estatísticas finales, 53% de posse de bola contra 47, 3 chutes contra 2, 3 certos contra 1! E o melhor da partida foi o Rossi! E com esse resultado, terminamos aí a nossa campanha no Brasileirão, com 80 pontos, 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas! Não foi uma campanha, assim, totalmente impecável, mas foi uma campanha que a gente venceu na hora certa, empatou na hora certa, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente quase perdeu lá, eu achei que teve umas horas ali que eu achei que ia começar a descambar! No Grêmio, quando a gente entregou o gol, ainda conseguiu a virada nos últimos minutos ali com o Orelhano! Então, tipo, tudo se alinhou pra gente ganhar esse campeonato, né? E na próxima temporada, o foco total é na Libertadores da América e na Copa do Brasil, né? Dependendo como for, eu não quero usar time... não vou deixar o Brasileiro de lado, porque é um campeonato muito importante também, tá querendo ou não! Mas o foco total, assim, vai ser na Copa do Brasil e na Libertadores, beleza? Tá aí o relatório do mês! Vencemos o Bahia, perdemos pro Bragantino e vencemos o Corinthians! O Rossi fez um gol, o Orelhano fez um gol, o Paulinho fez um gol! Nas assistências ali, Patrick e Verrete! Patrick, esse volante, ele entrou jogando muito bem, cara! Entrou jogando muito bem, desarmando ali, eu gostei bastante dele! Talvez ele tenha oportunidade, a diferença é a seguinte, né, mano? O lugar dele é Medel e Jair, né, velho? O problema dele não é nem que ele é ruim, é que os outros são muito bons, né, velho? E tá aí, dando os parabéns que a gente venceu o Brasileirão Série A, o clube valoriza muito e deu um bônus especial para mostrar o quanto! Olha, ganhamos 12 milhões por ter vencido, velho! Pô, acho que foi pouco, né, mano? 12 milhões, mano? Isso aí não paga nem o salário do... do Paier, velho! Caramba, olha aí só! As convocações de seleções foram anunciadas, o Vedel, o Medel tá... foi convocado pela seleção do Chile! Ó, fui votado como o melhor treinador do Brasileirão da Série A, Verrete ganhou a vaga de jogador da temporada, ele foi o jogador da temporada e conseguiu a vaga de artilheiro, então ele foi o jogador e o artilheiro, velho! Vamos dar uma olhada aqui, cara! Eu realmente espero que não trave, tá? Eu realmente espero que não trave no fim da temporada, tá ali, o Verrete foi o artilheiro com 20 gols, seguido ali de Gabriel Barbosa e Caleri, né, velho? E tá aí agora sim, o troféu aqui do Brasileirão já está aqui na nossa galeria de troféus, achei que ele não ia aparecer aqui, né? Ele aparece no final, né? No final do campeonato aparece, Eu achei que não ia aparecer, achei que estava bugado, mas tá aí, o troféu do Brasileirão está aqui, ó! Agora eu quero dar a Copa do Brasil, cadê? Eu quero dar a Libertadores, quero dar a Copa do Mundo, achei impossível, aqui não tem... Ah, não tem... Não tem Champions? Ó, FIFA, Clube, World Cup, Copa... Não tem Champions aqui, né? Deve ser porque eu não estou num time de Champions, né? Pode ser que seja isso. E tá aí, o time do mês ficou com o Patrick e o Prachedes, velho! Ainda falando que o Prachedes não jogou bem, mas o Patrick e o Prachedes aí foram pro time do mês. Bom, eles querem renovar meu contrato, é lógico que eu vou renovar o contrato, né? Mas temos oferta ali do Boca Juniors também, né? Vocês viram ali? O Prachedes soubeu uma oferta de transferência ali, pode desconsiderar, não vou vender ele nunca. Temos aqui, ó, ofertas dos times e oferta de renovação com o Vasco. Tem oferta aqui do Palmeiras também e do Boca Juniors, né? Lembrando que a gente recusou uma do Real Madrid, né, velho? Vamos aceitar aqui, ó, vamos aceitar. Vamos renovar o nosso contrato com o Vasco. Bom, rapaziada, a gente tem que escolher aqui um jogador que vai ser o nosso jogador favorito, né? Não tem como não escolher. Não tem jeito, né? Cadê o homem? Pablo Verrete, né? Tem como. Mudou o time de patamar, foi o nosso artilheiro. 20 gols na temporada. É o favorito. Tá aí, rapaziada. Verrete aí sendo adicionado. Ó, os nossos jogadores favoritos, né? Muita gente pediu pra colocar a camisa 9 nele, mas a camisa que ele usa na vida real é 99, né, cara? Então, o meu 9 usa 99. Tá aí, rapaziada. A diretoria já colocou mais dinheiro pra gente ainda, né? Nada mais do que realista, né? Porque o Vasco hoje em dia é SAF, né? Então, dinheiro pro Vasco não é problema. Temos oferta aqui por vários jogadores, mas eu vou terminar a temporada e não vou nem responder isso aí. Vamos ver depois. Vamos aí, rapaziada. Vamos aí pra próxima temporada. Espero realmente que não bug, né? Tem gente falando que vulga e tudo mais. Espero que não. Vambora. Ó, você vai recusar a transferência e continuar como técnico deste clube? Tem certeza? Sim. Vai aí os nossos números do Brasileirão da Série B. Da Série A, né? Fomos eliminados na segunda rodada da Copa do Brasil, né? A gente perdeu pro Cuiabá. Classificação dos clubes agora. Estamos em número 60 no mundo. Resultado da temporada foram 25 vitórias, 7 derrotas e 8 empates. Gente, a gente só jogou só a Copa do Brasil e depois, né? A gente jogou o Brasileirão da Série A. Vamos aí, classificados aí pro final da... Ó, tem Supercopa do Brasil. Estranho, mas por que Supercopa do Brasil? E a Comebol Libertadores. Não, isso aqui eu acho que... Sei lá pra que que é aquilo ali. Os times que foram rebaixados... O rebaixamento aqui tá diferente, tá? Só tá rebaixando 3, eu não entendi o porquê. Botafogo caiu, Goiás caiu e Fortaleza caiu. E voltou Sport, Londrina e Havaí. Meu amigo, velho. Olha isso daqui. Infelizmente aí, eu acho que eles colocaram o rebaixamento 3... 3... 3... 3 times só, né? Infelizmente. É 4 times que caem. Mas tá bom, não tem problema. Tá aí a temporada 2022, 2023 tá em andamento. Vamos passar pro primeiro dia de transferência. E tá aí, rapaziada. Nova temporada, novos objetivos, nova vida. Vamos ver se a gente consegue mexer em algumas coisas no time, né? Eu já falei que eu não quero mudar tanto. Olhando o time aqui friamente, o que a gente pode fazer aqui? O Gabriel Dias tá na lateral direita e a gente pode tentar contratar um lateral direito melhor. Tá? Lateral direito melhor. Ponto esquerda, atacante, ponta direita e meio atacante esquece. Não vou mexer. Todos eles tão muito bem. Gabriel Peck jogou muita bola. Derrete é o artilheiro do Brasil, né? Pra que eu vou querer mudar? Entenderam? Então isso é complicado. Lateral esquerda, Léo Pelé. Não vou mexer também. Os dois zagueiros também não. Eu acredito que a única coisa que dá pra mexer aqui vai ser só mesmo aqui no lateral direito. Apesar do Gabriel Dias ter jogado muita bola, né? Esse Rodrigues aqui, eu vou vender ele, tá? Eu vou atrás um lateral direito pra brigar ali na posição com o Gabriel Dias, tá? Não vai ter jeito. Então eu vou vender esse Rodrigues aqui que eu nem sei o nome dele. Pronto. Já foi vendido. Mais dinheiro pra gente. O Jair não sai daqui nem a pau. Esse Riquelme, eu vou vender também. Deixa eu ver a idade dele. Ah, 20 anos, mano. Não vou vender não. 20 anos e 69 de overall. É bom, velho. Ele é bom. Ele é muito bom. Mas eu precisava de um reserva altura pro Léo Pelé, né, velho? Ó, rapaziada. O Luiz Henrique tá querendo sair, mano. Ele não tá tendo oportunidade. Eu vou vender ele, cara. Eu gosto do jogador, mas eu vou vender ele. Ó, esse é o problema, rapaziada. Robson Bambu desceu de overall pra 75. Verrete desceu de overall pra 75. Essa ali tá de boa. Paulinho e Robson Bambu são os dois aqui que eu vou renovar e vai vir uma bala de salário. Meu Deus, as negociações de contrato com o Robson Bambu fracassaram. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não podemos. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O que você quer, Robson Bambu? Você quer dinheiro? Que isso, mano? Ah, não acredito, velho. Vamos tentar de novo, velho. Vamos tentar de novo, velho. Ó, o Paulinho aceitou 10 milhões. Eu não vou nem negociar. Pera aí, calma lá. Deixa eu ver aqui o que ele tá querendo. Ele quer um ano de contrato, velho? Vamos aumentar aqui pra dois anos de contrato, pelo menos. Aumentar a duração. As negociações de contrato de Robson Bambu. O Robson Bambu não quer ficar no Vasco, velho. Eu não acredito, mano. Nossa, praticamente o nosso melhor zagueiro, brother. Bom, o Paulinho aceitou, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai aceitar aqui dois anos de contrato por 10 milhões de salário. Pra mim tá ótimo. 77 de overall. O melhor overall do nosso time. Não, o melhor overall é pra ele, né? Mas, cara, o Robson Bambu não quer, velho. O Robson Bambu não quer, velho. E agora, velho? O que que eu faço? Se o Robson Bambu não aceitar, mano, a gente vai ter que ir atrás de outro zagueiro, velho. Não dá pra ficar com... É a última proposta que eu mando pro Robson Bambu, mano. Se ele não aceitar, eu vou vender ele, mano. Já vou botar aí na lista de transferência, já pra ele entender que aqui tem comando, irmão. Bom, ele aceitou aqui os termos. Vamos ver o que ele quer. Ele pediu 4 milhões, barato, né? Ele quer um ano de contrato. Tá? Pra não falhar, eu vou aceitar, cara. Só vou aceitar e tá aí o Robson Bambu renovado. Fizemos a nossa parte. E com isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham curtido. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal que é muito importante. E ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos os membros do canal. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.